Olá, eu sou Eliana Matos, terapeuta holística e professora de benzeduras e você está no canal Benza Comigo, um canal exclusivo de simpatias, benzeduras e poderosas orações que vão te ajudar no dia a dia. Hoje nós vamos fazer juntas um benzimento para bebês com refluxo ou golfadas. Depois que o bebê mama, nós colocamos ele aqui na região do nosso ombro e damos batidinha nas costas, não é? Para que ele possa arrotar e assim fazendo que o leite não volte, não fique retornando ele golfando com perigo até mesmo dele se afogar, não é? Essa é uma preocupação bastante constante entre as mamães. Então hoje nós vamos aprender e vamos fazer juntas esta benzedura. E para fazer, você vai precisar de um cordão, um cordão de pano. Eu vou deixar aqui do lado uma foto desse que vocês já conhecem, é fácil de arrumar, de comprar, não é? E você vai pegar um pedaço desse cordão e vai dar três voltas antes na barriguinha do seu bebê enquanto faz o benzimento. Depois que terminar o benzimento, você deixa o cordão ainda na barriguinha do bebê por mais uns 10 minutos. Depois você pega, tira e joga fora. Deve fazer este benzimento por três dias seguido, preferencialmente antes do pôr do sol. Ok? Então, benza comigo? Então, querida, você vai pegar o cordão e dar a volta na barriguinha do bebê por três vezes. Vai segurar o seu bebê, não é? Porque geralmente são crianças pequenininhas que tem esse problema. Você vai segurar o seu bebê junto a você e vai rezar comigo. Leite, leite, se aquiete e deite na barriguinha desta criança, para que volte a dormir quietinha e acorde com bonança. Leite, leite, se aquiete e deite na barriguinha desta criança, para que volte a dormir quietinha e acorde com bonança. Leite, leite, se aquiete e deite na barriguinha desta criança, para que volte a dormir quietinha e acorde com bonança. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim é. Gostou? Compartilhe com seus amigos, aqueles que têm criancinha pequena, que também não sabem o que fazer, não é? Compartilhe esse benzimento, para que eles possam também benzer os seus bebês. Deixe seu like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante, e possa passá-lo para mais pessoas que estejam interessadas. Muito obrigada, e até o próximo vídeo. Gostou? 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 Obrigado.